Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Galera, o episódio começa de uma maneira fuderosa, com aqueles painéis coloridos mostrando cada um. A gente vê o vermelho pro Ruffy, o azul pro Dol Flamingo, o amarelo pra Nico Robin, então é bem legal você ver as reações de todo mundo pra aquele Tamaito, que pra o anime ficou algo mais dramático, já que foi um cliffhanger, não foi? No mangá, e acontece no mesmo capítulo da sequência em que o Ruffy joga o LOL lá pra baixo, etc. E aí, você vê que surge o príncipe de armadura, ou quase armadura, chega o Cavendish com Precious Metalax! Muito foda aquele golpe dele, não curtia a animação, ele defendendo os golpes assim, ele chega e defende os Tamaito com a espada aqui no mangá, é lindíssimo o painel dele no mangá, então acho que faltou o anime ter essa pegada aí pro golpe do Cavendish. E o Cavendish fica responsável pra proteger todos os outros, né? É bem engraçada essa parte, porque ele queria derrotar o Dol Flamingo, já que ele tá ali vendo o cara, só que o Ruffy confia a tarefa a ele. Muito foda que a gente vê o que o Ruffy precisa falar, ele fala, velho. Não teve piadinha, momento pra piadinha naquela hora com o Cavendish querer destaque. Ele, eu confio em você pra proteger todo mundo. E lá vai o Cavendish, pela fama, vai proteger todo mundo. É bem engraçado a gente ver o Bartolomeu ainda louco com a luta do Zoro. Ah, Zoro sem pai! Muito engraçado isso, velho. E foda quando o Cavendish tá levando o LOL nos seus braços pros andares de baixo, o pedido emocionante do Trafalgar LOL. Muito foda ele querer ficar lá em cima com o Ruffy até o final, ele arrastou o Ruffy nisso pra vingança que ele planeja há 13 anos. Achei uma atitude louvável dele. Ah, afinal é a aliança pirata. A Robin explica, o Ruffy não tá aqui porque ele veio arrastado por você. Isso é uma aliança e o Ruffy só tá aqui porque ele teve os seus motivos pra estar aqui também. A gente sabe que o Ruffy é esse pirata foda, mas a atitude do LOL e querer ficar lá também é igualmente foda. Muito do caralho isso. E o Ruffy continua sua luta com o Dol Flamingo, dessa vez num cenário pegando fogo devido à explosão do Trebo. O Ruffy manda um bazuca no cara, um eagle bazuca nele. E o Dol Flamingo leva o golpe, já tá voando lá fora com o golpe, mas ele ri. Falta força em você! E já volta! E quando o Dol Flamingo volta, ele já volta com o Overheater! Que eu não curti muito a animação também, porque eu notei que o desenho do Dol Flamingo ele faz assim pra o Overheater. Eu gostaria de ver uma animação, a gente também não podia esperar muito do fluxo num episódio que não foi tão bem animado. Porém, a movimentação do Dol Flamingo ele ia ser uma coisa tipo jogando um chicote assim. Ele só fez assim com a mão. Eu noto que o Overheater, como parece um chicote, o golpe, o Dol Flamingo podia fazer uma movimentação pra dar mais força a esse golpe. E aí a animação pecou nesse momento. A gente vê também que ele ataca com fios saindo do chão e o Ruffy, caralho, que porra é essa aqui, velho? Que mistério é esse? Vai explicar daqui alguns capítulos. Tem alguns exageros também na animação do Ruffy dando um headhawk enorme, que mais parecia um riquenho. Caralho, velho, comeu a mera-mera, foi porra. Enfim. E aí, enfim, a gente vê também o Dol Flamingo quando ele conheceu a fama do Ruffy. O quê? Crocodile foi derrotado por um capitão da marinha? Aí tem coisa, investiguem! Aí ele descobre do Ruffy, saca que foi ele, saca quando ele ganhou 100 milhões, o bando dele. Ele fala pra toda a galera, Trebo, todo mundo, prestem atenção nesse bando, quero que vocês coletem informações sobre eles. E ele também relembra dos momentos do Ruffy na guerra, né? Muito foda isso. E aí o Ruffy viu, né, que Guia 2nd não tá funcionando, vamos pro 3rd e manda um Grizzly Magnum pra ele, que é um golpe lento pro Dol Flamingo, o Dol Flamingo desvia do golpe, já manda um chute na cara do Ruffy, dizendo que a defesa dele tá aberta. Você fica vendo, velho, não tem como derrotar esse cara. Fudeu. E aí no final, o Dol Flamingo ainda tá lá, né, num dos seus fios, ironizando a situação toda. Se vocês não tivessem vindo pra cá, as rosas ainda estariam em paz. Que filha da puta, rapaz, né, que é uma falsa paz, que é ele que quebrou tudo lá. E diz que o Ruffy tá no caminho dele. E aí o Ruffy vai e fala, não! Você que tá no meu caminho! E aí, velho, é muito foda que começa um discurso muito lindo do Ruffy, relembrando de toda a merda que já tá acontecendo em Dressrosa. Os gladiadores prisioneiros, o povo transformado em brinquedo, a manipulação por parte da família real, aquele golpe que o Dol Flamingo deu na família real. Muito foda, e ele diz, né, você que tá no meu caminho, trilha sonora baixa, o cara bota o braço na frente, e manda um Gear, vem o... Continua no próximo episódio e a gente só escuta o FOSS! Cara, que episódio do caralho, velho! Foi foda! É... Já é real o Gear 4. Aí o próximo episódio vai ser muito foda! Acho que... Porra! Melhor episódio de 2016. E olha que um ano só está começando, então vem muita coisa boa por aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. No ícone de informação vocês encontram as últimas novidades aqui do All Blue. É, dê o seu joinha nesse vídeo, que é muito importante para evolução do canal. Se é a primeira vez que você tá aqui, inscreva-se e até a próxima!